Malibu e no dois moleque Tá complicado sim, dá pra relevar Tu é mó gata danada ou raiva boa de passar Tu quer brigar e no fim Tu vai querer me dar Cê é tão quente da sede Meu corpo começa a queimar Num carro rosa tão gostosa Igual Penélope charmosa Não me deixa aqui jogado Que eu já sei onde tu mora Se não queria, eu não mentia Porque foi se envolver Não vai embora sim Eu vou na sua casa Bato na sua porta Abre o portão Que é seu mozão Que tá aqui fora Olha na minha cara Eu te trouxe rosas Todas perfumadas E você é mais cheirosa Eu vou na sua casa Bato na sua porta Abre o portão Que é seu mozão Que tá aqui fora Olha na minha cara Eu te trouxe rosas Todas perfumadas E você é mais cheirosa Tão perigosa Tão perigosa A gente se apaixona logo de primeira Pois de casa até filha E prova a vida inteira Só fazer som de amor Só fazer som de amor Olha a temperatura Dura de deixar se querendo tirar tudo Dura tentando ser um pouquinho mais adulto Vida é minha música, o resto é só brincadeira E você vira letra, música brasileira Eu vou na tua casa, bato na tua porta Abre o portão que é seu mozão que tá aqui fora Olha na minha cara, eu te trouxe em rosas Todas perfumadas e você é mais cheirosa Eu vou na tua casa, bato na tua porta Abre o portão que é seu mozão que tá aqui fora Olha na minha cara, eu te trouxe em rosas Todas perfumadas e você é mais cheirosa Minha vida em Mali, ou, wow Se inscreva no canal